Bom Dia Entrevista, oferecimento Solar Imóveis. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. Acesse agora mesmo o nosso site. Olá, muito boa noite. Está no ar a partir de agora mais um programa Bom Dia Entrevista. E no programa de hoje nós vamos falar sobre um projeto que está buscando mostrar uma maior transparência nas eleições de 2018, onde serão eleitos o cargo de presidente, governadores, deputados federais e também deputados estaduais. Bom, para falar um pouquinho mais sobre esse projeto, eu estou recebendo aqui nos estúdios da TV Bom Dia Hoje a senhora Belonice Sotoriva, que é do Observatório Social. Belonice, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Leandro. É um prazer estar aqui para chamarmos a atenção, então, de cada eleitor sobre esta grande ferramenta que nós temos esse ano. Bom, nós vamos começar já falando, então, desse projeto, né, que está aqui, já tem vários folders, que é Unas e Contra a Corrupção. São 70 propostas aí que os candidatos precisam aderir. E já tem até um site que eu vou pedir para botar na nossa tela aqui. Eu queria que tu falasse um pouquinho como é que surgiu a ideia e o que que essa ideia busca fazer. Bem, na verdade, cinco instituições, grandes instituições, né, Transparência Internacional, Observatório Social, Instituto Etos, cinco instituições trabalharam durante dois anos, né, a nível, buscando informações a nível mundial de como funcionava, então, em outros países, enfim, criando medidas, né, minutas de medidas, de alterações que são necessárias para minimizar a corrupção. Então, especialistas foram consultados, como nós temos aqui no nosso folder, ó, foram consultadas 373 instituições, mais de 200 especialistas se reuniram durante dois anos para criar essas 70 medidas. Então, o que que traz essas 70 medidas? Várias situações que favorecem, né, que o cidadão tenha um controle maior. Todas as medidas, por exemplo, tem medidas que sugerem que diminua de 55 mil pessoas que tenham direito a foro privilegiado que fiquem somente 16 funções com foro privilegiado. Porque tu veja, Leandro, no nosso Supremo, em 2010, foi mais de 57 mil processos julgados, enquanto na Suprema Corte e nos Estados Unidos foram 80 processos julgados. Então, estas leis, comparados, então, a nível mundial, foram criadas por especialistas, pessoas que entendem a melhor forma de minimizar a corrupção. Mas essa campanha, ela só vai ter sucesso se você, eleitor, realmente acompanhar e ver se o candidato que você escolheu, se ele se comprometeu com essas 70 medidas. Lembrando que é só para deputado federal e para senador, porque são eles que vão aprovar essas medidas. Portanto, é muito importante que antes de você ir lá votar, você escolhe seu candidato e você consulte neste site, Unidos contra a corrupção, ou mesmo num aplicativo que já está no ar, onde aparecerá a foto do seu candidato que você escolher, se ele se comprometeu com as medidas que vocês vejam, está ali a possibilidade. O candidato precisa acessar esta área aqui e aqui ele vai se comprometer com as medidas, é isso? E aqui o eleitor pode encaminhar para o seu candidato para que ele se comprometa com isso, é isso? É, na verdade, o candidato vai entrar, vai fazer o cadastro direto com o Transparência Internacional, ele vai ser verificado, esse cadastro dele, se ele tem ficha limpa, porque tu veja, ele além de se comprometer, são três critérios para ele aparecer aí no site com a sua fotografia verde. Ele precisa estar com o passado limpo, ele precisa estar comprometido com a democracia e também mostrar apoio às 70 medidas. Então, se você consultar no aplicativo ou no site e o teu candidato que você escolheu, ele estiver lá com a sua foto verde, é porque ele atende esses três critérios. É a única chance de nós elegermos todos os deputados federais para que aprovem, então, estas 70 medidas que vão minimizar certamente a corrupção. Vai aumentar a prescrição. A gente sabe que um quarto somente dos crimes contra a corrupção chegam a ser julgados, o resto acaba prescrevendo e, sem contar que você é eleitor, todas as medidas estão expostas nesse site, você pode consultar, você pode conhecer elas, mas o candidato que estiver comprometido com ela, com certeza, deverá ser o candidato que nós, eleitores, deveremos estar escolhendo, porque ele está interessado em minimizar a corrupção do Brasil. Aqui no site a gente também pode ver vários materiais, né, que o pessoal pode fazer o download da campanha, baixar, falar um pouquinho mais sobre isso, mas o mais importante e legal é que você que está em casa pode verificar, então, como a Belonis está falando, a questão de saber se o seu candidato é ficha limpa ou ficha suja. Veja, Marcão, só subir lá para cima um pouquinho, tem a imagem que vai aparecer dos candidatos, vai aparecer aqui esse exemplo, lá em cima do vídeo um pouquinho. Aí, parou, aqui, ó. Então, o seu candidato vai aparecer assim, ó. Verde, ele está legal, né? A cinza é mais ou menos, e o vermelho, ele tem o passado sujo, é isso, Belonis? Exatamente. Então, além de você ter os nomes, você vai estar com as cores aí identificando. Então, olhem, é o maior pacote anticorrupção do mundo. Nós, eleitores, só temos um voto cada um. Se nós aprendermos a usar esse voto, nós mudamos aí as pessoas que têm o poder de diminuir este grande problema do Brasil, né? Então, veja, vamos aproveitar este grande, esta grande oportunidade que nós temos de colocar as pessoas realmente como deputado federal, as que estiverem comprometidas. Aqui fala o seguinte, assine, divulgue, mobilize. Para assinar, como é que eu faço? Eu tenho que pagar alguma coisa? Não, é tudo gratuito. Gente, a campanha não é de todo cidadão brasileiro. Se você entrar aí no site, você vai se cadastrar, você pode multiplicar isso, imprimir materiais, fazer lá na sua cidade, fazer a divulgação, fazer cartazes, faixas, enfim, está a ferramenta disponível para todo cidadão brasileiro. E é muito importante que um deve fazer a informação para o outro, porque todos vão votar, né? E todas as pessoas informadas e as não tão informadas têm o mesmo voto. Então, por favor, cada um, cada eleitor, nós temos a responsabilidade de nos cadastrar, disseminar essa informação para que a gente tenha, então, um resultado positivo, que é tão pouco tempo, né? Aqui um mês já teremos as eleições. E cada um dos eleitores, eu, você, Leandro, todos nós, temos realmente esta grande oportunidade. E não vamos deixar passar, né, de realmente botar no nosso Senado e na nossa Câmara de Deputados pessoas que estão aí comprometidas. Hoje nós já somos, olha como aparece aí, 341.796 pessoas que se cadastraram. Nós temos que triplicar isso. Nós precisamos fazer essa informação chegar, então, a cada eleitor antes das eleições. Eu quero aproveitar e chamar a sua atenção, você mais jovem, porque é o seguinte, a TV Bom Dia, através da internet, chega a muitos lugares aqui no interior. E a gente sabe que a internet está chegando cada vez mais. E essa é uma forma de, na própria internet, de você fiscalizar o seu candidato. Bom, pelo início, eu quero agradecer a sua vinda aqui à TV Bom Dia. Muito obrigado. A gente vai continuar falando ao longo dos nossos telejornais, dessa belíssima campanha, Todos Unidos contra a Corrupção, dessas 70 medidas que é importante, que o seu candidato, que você já escolheu, cobre ele, para saber se ele está aqui, vá lá no site, fiscalize, o site está aparecendo aqui na tela. Belonice, muito obrigado, viu? Imagina, disponha sempre, é um prazer. O Bom Dia Entrevista de hoje fica por aqui. A gente retorna na próxima edição com mais informações. Você pode rever esses e outros programas no nosso site. Basta acessar www.tvbondia.com. Uma boa noite para você e até o próximo programa. Amado.